Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Amandinha, eu acho que você tá ficando maluquinha. Por que, lindo? Nós acabamos de tomar dedeira, não tá na hora de ir pra escola. É só depois que a gente papa. Mas, abestada, hoje é o dia do piquenique da escola. E o que que tem o piquenique da escola, abestada? Isso quer dizer que a gente vai ficar lá o dia todo. A gente vai almoxar lá, vai lançar, vai zantar. E a mamãe só vai buscar a gente de noite. Ah, entendi. Vai ser legal, porque a gente vai brincar o dia todo com os nossos amiguinhos, não é, amandinha? É sim, Lilo. E hoje a mamãe vai mandar muito mais coisa pra comer. Porque a gente vai ficar o dia todo, vai precisar comer. Lá na escola só vai ter almoxo, mas não vai ter lanchinho. Ah, então a gente só vai levar o lanchinho? É sim. Papinha nem vai levar, amandinha? Não, papinha não. Só o lanchinho. Mas, gente, você aí. Você, por acaso, assim, já fez um piquenique na sua escola? Já? Se você fez, o que que você levou de gostoso? Queve aqui pra gente saber. Ah, mas, amandinha. Que foi, Lilo? Aquela criança ali que tá se arrumando pra ir pra escola, não é nossa criança. Nossa, você não é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever, criatura. E já ativa o sininho, pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. E pra você saber que a Lilo nem gosta de pentear o cabelo. Amandinha, não era pra ter falhado isso. Eu vou falar que você é joião. Fica quieto, Lilo. Não é pra contar também. Hoje eu vou arrumar a mochilinha delas. Na verdade, é a lancheira. Porque elas vão ficar o dia inteirinho na escola. Porque hoje tem piquenique. Vou arrumar primeiro da Amandinha. A da Amandinha é uma lancheirinha da Minnie. Toda rosa, bem bonitinha. Tem uma arvorezinha aqui. É uma florzinha. E tem também um passarinho aqui. Vou abrir a lancheira aqui. E vou colocar alguns lanchinhos pra Amandinha. Amandinha vai levar esse pirulito aqui, ó. Que é o Ring Pop. Esse pirulito aqui é dos Pets. Ele é bem legal. E a Amandinha adora ele. Ela vai levar também esse biscoitinho aqui. Passatempo de morango. Ela gosta de biscoito wafer assim. E de morango ela gosta mais ainda. Doce de leite. Que ela pode comer depois que ela acabar de almoçar. Porque lá na escolinha vai ter um papazinho. Arrozinho, feijão, franguinho. Alguma coisa assim. Eu não sei o que que é. A tia que vai fazer. Pra comer de tarde. Ela vai levar esse sucrilho aqui. Que é um cereal açucarado. A Amandinha gosta bastante desse sucrilho. Vai levar essa barrinha de cereal. Se ela tiver uma fominha extra. E um docinho desse aqui. É um docinho de chocolate com morango. A lancheirinha da Amandinha já está pronta. Opa. Eu vou fechar aqui. Pronto. Olha que bonitinho que ficou. Toma, Amandinha. Sua lancheira. Ai, até que tá bem receada. Assim que eu gosto de lancheira. Deixa que eu já gostar já. Mamãe. Mamãe. Agora é minha vez, mamãe. Mas mamãe não vai colocar pente lá. Porque você sabe muito bem que eu biguei com pente e com a escova. Ah, Lilo. Pode deixar. Você não vai precisar pentear o cabelo lá não. Só quando chegar em casa. Hum. Tinha que ser uma notícia ruim. A lancheira da Lilo é dos Minions. Olha só que fofinho que é essa lancheira. Aqui do lado tem um monte de Minions. Também tem o olhinho dos Minions. Vou abrir aqui. Pra colocar os lanchinhos da Lilo. A Lilo vai levar essa balinha aqui. Que ela gosta. Biscoitinho passatempo também de morango. Balinha de hortelã. Essa balinha aqui até a mamãe adora. É muito gostosa. Biscoitinho de coco. Esse biscoitinho aqui é bem crocante. A Lilo gosta bastante desse biscoitinho. Vai levar também esse docinho aqui. Que é um docinho de leite. Que ela pode comer depois que ela comeu o papazinho que a tia der. Arrozinho, feijãozinho, franguinho. Esse biscoitinho cereal. A Lilo também gosta muito desse biscoito. Creme de avelã. Porque ela pode usar no biscoitinho. Esse docinho aqui sabor de morango. Esse docinho é muito louco, mas é muito gostoso. Um clube social sabor de pizza. Pra ela comer no lanchinho da tarde. E esse pirulito aqui. Que é um pirulitozinho que tem um anel. Olha, você coloca aqui no dedinho. E aí você vai comendo o pirulito enquanto ele tá no seu dedo. A Lilo gosta bastante também. Vamos fechar aqui a lancheirinha da Lilo. Aqui, Lilo. Sua lancheira. Não esquece de levar a lancheira. E não vai esquecer no tio da buzina, hein? No carro dele. É verdade, abestada. Que naquele dia você esqueceu o seu lanche. Ah, mandinha. Mas foi só uma vez. Mas isso me deu muito pejuízo. Por que que deu pejuízo? Ué, que coisa estranha. Vou cheio de casa. Por acaso, a Xim já esqueceu o seu lanchinho. No carro do tio da buzina. No carro da mamãe. No ônibus. No carro do papai. Quer ver aqui pra gente saber. Eu sei lá por que que a mandinha tá dizendo que eu dei pejuízo pra ela. Ah, eu acho que eu vou perguntar pra mandinha. Vou perguntar pra mandinha. Ô, mandinha. Diz em bucha aí, que atula. Fala que você quer. Por que a Xim que eu dei pejuízo pra você, quando eu esqueci minha lancheira lá no carro da tia da buzina? Porque eu tive que dividir meu lanche com você, nem a abestada. Ah, entendi. Aí você não lotou seus dois estômagos da mandinha? Claro que não, né? Só lotei um. Porque o outro eu tive que dar tudo pra você. Agora eu vou pra minha escola. Vou lá brincar, aprender um monte de coisa legal e ainda vou lançar o bus. Tchau. Me espera, mandinha. Eu também vou. Mas, gente. Você aí, que atula. Não esquece de dar nosso like, hein? Se não a gente chora. Um beijo. E até o próximo vídeo. Mua! 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 Legenda Adriana Zanotto